Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a TV Mix na Rede. Talvez você está vendo este vídeo pelo nosso site tvmixnarede.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, até mesmo pelo canal, pela página que nós temos também, no Facebook. Mas também pode ser que você está recebendo este vídeo pelo WhatsApp. Então, independente da mídia que você esteja recebendo, seja bem-vindo a TV Mix na Rede. Vamos fazer neste vídeo aqui um breve resumo do que tem sido a Copa do Descobrimento até este momento. Alguns confirmando o favoritismo, outros mostrando o potencial que tem na competição e alguns decepcionando também. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. Até agora, 11 jogos marcaram a Copa do Descobrimento. O que acontece? Desses 11 jogos, foram marcados 37 gols. Média de 3,38 gols por partida. Isso é muito bom. Então, a galera está com fome de gols. Destaques para o Nápoles e para a Associação Atlética Portela Teixeira de Freitas. Que juntas já marcaram um bom número de gols, quase metade do que foi marcado durante a competição inteira. O Nápoles marcou 8 agora na última partida e já tinha marcado 1. Então, tem 9. A Associação Atlética Portela Teixeira de Freitas marcou 7 contra a Arraial também. Que foi a vítima do Nápoles e da Associação Atlética Portela. A equipe de Arraial da ajuda. E fez mais um aqui em Nápoles no empate por 1x1 na abertura. Então, Portela tem 8 gols. Mas Portela sofreu apenas 1 e o Nápoles sofreu 3 gols. Então, nesse comparativo aí, a Associação Atlética Portela assume a classificação geral. Você está vendo aí a classificação geral? Que começa com a Associação Atlética Portela Teixeira de Freitas, o Nápoles e o Itamaraju. A Escolinha Vitória do Itamaraju do mestre Uriza, nosso parceiro. Aí você tem aí o Trancoso. O Trancoso tem sido uma grata surpresa. Não tão grata surpresa assim, porque tem por trás o Jair Viveiros, o Ratinho. E as equipes do Ratinho têm uma disciplina tática muito boa. Então, empatou em 1x1 contra a Veracruz. E ganhou agora do Pequi, né? Por 2x1. Então, o que acontece? A Associação Trancoso está num momento muito bom também. Tem 4 pontos na competição. Está embolada aí essa situação. O que diferencia uma da outra aí é saldo de gols, tá? Aí a gente tem também a pós-Trancoso que tem Itapetinguense. A Alcobaça, o Juventus lá de Alcobaça. Veracruz, que deixou a sua vitória passar aí para a Trancoso dentro de casa. Ele estava ganhando de 1x0 e tomou um gol de empate com um gol contra aí do Jaú, né? A gente até já fez essa matéria aí, soltou para vocês. E quem não viu os gols pode ver aí no site tvmixenarede.com.br. Temos Itororó aí, que praticamente fez só um jogo ainda, né? Aí o que diferencia é que tem equipes com dois jogos e equipes com um jogo ainda, né? O que acontece? Poço da Mata, Baianão, Pequi, Santa Fé e Arraial da Ajuda. Tá? Na última colocação. As cinco equipes que, após duas rodadas, a gente tem visto uma performance maior que as demais são Eu Nápoles, atual campeã da Copa do Descobrimento, com o elenco reformulado, reforçado aí para a Copa do Descobrimento agora. E com a equipe bem mais sustentável, bem mais, vamos dizer assim, bem mais versátil que no intermunicipal. Apesar da perca de Mila, que está defendendo Itapetinguense e o Dilso Bracinho. Mas está com um elenco muito bom e um trabalho muito profissional. A segunda equipe que eu acredito que tem chances muito claras também de surpreender na competição É a Associação Atlética Portela Teixeira de Freitas. Está com um trabalho muito profissional, com o retorno do NECA. Jogadores selecionados a dedo. O NECA não está sozinho, o Gerson Portela não está sozinho também. Tem uma equipe de apoio muito boa ao redor deles, tá? Então, assim, jogadores da região selecionados a dedos, como o Caio, o Cuecão e entre outros jogadores. Então, tem uma equipe muito boa. Não é um time de nome, de estrela, mas, de certa forma, é uma equipe que tem jogado muito bem. E o que me chama a atenção é a igualdade. Jogaram a primeira vez o Nápoles e Portela, um a um, na abertura aqui em O Nápoles. E deu para ver que um jogo, um tempo, quem mandou foi o Nápoles, no outro tempo, quem mandou foi o Portela. E foi um jogo muito aberto, com chances claras de gol. Então, me chama a atenção, porque jogaram a primeira vez, empataram, jogo aberto para os dois lados. E agora enfrentaram a equipe, teoricamente, fraca. E o resultado foi muito parecido, tá? Muito parecido mesmo. Teixeira está na frente nesse aspecto, porque fez 7 e não tomou nenhum. Nápoles fez 8 e tomou 2. Quero falar da terceira equipe, que acho que tem uma chance muito, muito, muito forte de estar chegando também. Escolinha Vitória e Itamaraju, do meu amigo, Mestre Oriza. Por que isso? Porque Escolinha Vitória é uma equipe que também não é time de estrela, mas também é uma equipe que já joga junto há muito tempo. Então, jogadores da confiança de Oriza e da equipe que está apoiando ele aí. Deu para ver que ele está com um apoio legal aí do pessoal de Itamaraju. Então, o que acontece? A Escolinha Vitória tem, sim, e desencantou o Arthur, né? Arthur fez gol. Tem um tempo aí que a gente está cobrando o Intermunicipal, Copa do Descobrimento e tudo mais aí, que Arthur faça gol. Arthur fez gol, tá? Então, o que acontece? A Escolinha Vitória está vindo aí com força total também, tá? Então, a Escolinha Vitória também tem 4 pontos. E embolada aí na turma dos 4 pontos, a gente tem mais 2. Nós temos Trancoso, que teve desenvoltura suficiente para arrancar o empate de Veracruz, dentro de Veracruz, tá? Pressionou, pressionou até o Jaú fazer gol contra, um jogo muito brigado, um jogo bem disputado, tá? Logo em seguida enfrentou o Pequi, né? Que é a segunda equipe de Onápolis, lá em Trancoso, e venceu por 2x1, tá? Então, também tem 4 pontos. É uma equipe forte e não forte de estrela também. E isso que tem sido legal, característico da Copa do Descobrimento. São equipes bem niveladas, mas o que diferencia é o treinamento, o que diferencia é a postura tática. E times do técnico Ratinho são times, realmente, de muita disciplina tática. Podem até não construir muita coisa, mas destrói tudo que a outra equipe faz, e num momento de oportunidade vai lá e define o jogo, né? Então, é uma equipe que também tem chance de chegar muito forte. Lógico, é duas rodadas apenas. E, por fim, o cara falou do Itapetinguense. Itapetinguense também é uma equipe que tá com 4 pontos ganhos. Detalhe, os 4 pontos conquistados, até agora, nos dois jogos, foram fora de casa. O Itapetinguense ainda não jogou com o apoio de seu torcedor. Jogo aqui em Baianão, tava perdendo de 2x0, virou pra 3x2. Lá em Itororó, empatou 1x1. Então, conseguiu 4 pontos fora de casa. Esse é um mérito muito grande. Vai fazer a primeira partida agora em casa, no próximo domingo, contra Itororó. O que queremos com este vídeo? Mostrar pra vocês que a Copa do Descobrimento é uma competição que está aberta. É uma competição forte, com equipes que não entraram pra brincar. E, assim como estamos fazendo essa análise agora com duas rodadas, daqui a mais duas rodadas, nós vamos estar também aí fazendo uma outra análise. Destaques aí pra o Kaká. Atual vice-artilheiro do Inter Municipal. E já marcou 5 gols. É o artilheiro aí da Copa do Descobrimento até o momento, já com 5 gols. Surpresa desagradável na Copa do Descobrimento. Santa Fé Teixeira de Freitas. O marketing e a comunicação entre as demais equipes da Copa do Descobrimento, o melhor é o do Santa Fé. Olhe no WhatsApp, veja no Facebook deles, acompanhe, você vai ver que realmente é o melhor. E eu esperava uma performance melhor dentro de campo. Tá? Algumas pessoas em Teixeira de Freitas já tinham me dito que não era uma equipe tão forte. Ao ver Guguinha, ao ver alguns jogadores lá, eu falei assim, não, é uma equipe que vai chegar com força total. Mas até então, dois jogos, duas derrotas. Um para a Escolinha Vitória de Itamaraju, que não é surpresa, tá? É mérito da Escolinha Vitória, é um time muito bom. E agora perdeu para o Juventus de Alcobaça, por 2x1. Tá? Dois jogos, duas derrotas. Confesso que eu esperava um pouquinho mais. As demais equipes que tem um jogo ainda apenas, né? A gente não pode falar muito ainda, tá? A gente precisa de mais jogos aí, que é o caso de Tororó, é o caso aí do Juventus de Alcobaça, é o caso aí do Pequi, que só fez um jogo até agora, até o momento. Então, assim, tá embolada aí a questão dos grupos ainda. Uma coisa que eu quero criticar a organização da Copa do Descobrimento é a falta de policiamento. Eu vi isso pessoalmente lá em Veracruz, tá? Veracruz, eu quero mandar um abraço aí para o Cristiano, que tem dado um apoio maciço aí à equipe de Veracruz, tá? Mas naquele jogo o policiamento passou pelo estádio, ficou ali uns 10 minutinhos, isso depois que tinha uns 20 minutos que o jogo tinha começado. O Chuchu, que era o árbitro daquele dia, nem fez tanta questão de botar o pé aí pra... E nenhuma equipe também usou o direito de pressionar para que a polícia estivesse ali presente. A falta de policiamento coloca em risco a integridade física, de comissão técnica, jogadores, torcedores, tá? E até da mídia mesmo, até da turma aí, da imprensa que está acompanhando os jogos. E principalmente para a arbitragem, tá? Começar um jogo sem policiamento é muito complicado. No jogo da Escolinha Vitória, da matéria que eu recebi do Henrique Peixoto, ele mencionava justamente isso, falta de policiamento lá também em Posto da Mata. Tá? Parece que foi Posto da Mata. Enfim, a gente tem visto alguns jogos aí, falta de policiamento. Pessoal, isso é muito complicado. A segunda crítica, Copa de Descobrimento já é um sucesso, mas a gente está aqui para fazê-la ser melhor. A segunda crítica que eu quero fazer é falta de um delegado nas partidas. um representante da Copa de Descobrimento. A gente só tem lá, responsável pela Copa de Descobrimento, a arbitragem. Que, por si só, já está preocupada com a realização do jogo. Ela não pode estar focada nos bastidores, atender a imprensa, atender a reivindicações de torcedores, olhar situações de segurança, tá? Enfim, fazer valer o regulamento da competição. Não temos. O Luciano está sozinho. Luciano, você precisa de uma equipe de apoio. Convida mais pessoas para participar com você, que vai ser melhor a cada edição. A Copa de Descobrimento é uma competição nossa, tá? Então, vamos fazer valer o nosso direito de torcedor, de dirigente, de mídia, de imprensa, de alguém que está ligado direto ou diretamente à competição. No que eu esqueci, no que eu fui falho aqui nesse vídeo, pode comentar, tá? E que nós já vamos incluir, acrescentar ou melhorar na nossa próxima análise da Copa do Descobrimento. Copa do Descobrimento 2016 é aqui na tvmixnarede.com.br.